Cortou, linda a finta no Marcinho, ergueu a cabeça, o passo pro Bruno Ribeiro, olha o gol! Gol! Está botando pressão o goleiro, Bruninho na bola, bateu, GOOOOOOOL! Bruninho dá uma pressão, ele toca curtinho com o Jamur, faz a jogada bonita em cima do Bruno Ribeiro, na raça, na vontade. Tentativa de novo ali do Maurílio, Bruninho fez bem o desarme, aplaudido pela torcida aqui do Marília. Agora o Anderson Lombão, né? Pegou um terço da bola. Bruno! Recebeu, né? E recebeu. Maurílio passou o Bruno e recebeu de volta. Lateral da área tenta fazer a finta, ganhou, vem cruzamento. Olha a boa bola, cabeçada... Artebra! Artebra! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto